Agora, na programação da Rádio Dana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um minuto do caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Nos últimos anos, falamos várias vezes sobre os roubos de cargas. Atualmente, o Brasil está entre os países mais perigosos do mundo. Parece que nada adianta. Rastreadores, escoltas, blindagens e até drones militares estão sendo usados para combater os criminosos. Como os prejuízos crescem, a cada dia, os seguros ficam muito mais caros e, em alguns casos, as empresas nem oferecem a cobertura. No Rio de Janeiro, que atualmente está sob intervenção, chegamos ao absurdo de existir uma taxa extra para cobrir tanta carga roubada. Diante dessa situação, ao contrário da famosa música do Belchior, muitas empresas estão ficando com medo de caminhão. Mercadorias valiosas, como remédios e eletrônicos, estão viajando cada vez mais de avião, até mesmo em distâncias curtas. Em São Paulo, o segundo estado onde mais se roubam cargas, os fretes aéreos cresceram cerca de 20% no último ano. E os dados da Agência Nacional de Aviação Civil comprovam que o transporte aéreo está batendo recordes em todo o país. Durante o ano de 2017, os aviões transportaram mais de 426 mil toneladas de cargas dentro do Brasil. Não fico mais nervoso, você já não grita. Quero, moça, sexy, fica mais bonita. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer. Há mais de 100 anos, a marca dos cardãs e eixos que não ficam pelo caminho. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia. A CIDADE NO BRASIL